o salve salve seus alienígenas ontem galerinha a hora que eu fui que eu fui deitar né que eles estão acostumados agora entrar no computador e ficar gastando os meus diamantes tá ligado querendo ficar trolando a conta mas não tá sendo legal é que custa dinheiro e já estão abusando já da minha boa vontade então eu falei que se eles gastassem o meu diamante eu ia cortar os fones deles da rager né então que tal o capo do fone do riven aqui né e aqui tá os adaptador lá do fone do do lopes lá do iphone dele né eu vou entrar aqui agora no jogo ver se eles gastaram diamante vamos ver agora já que a patroa lá na vetro lá com gosto e eu vou cortar os adaptador se eles gastaram futuramente eu vou cortar o cabo dos fones aí vai doer mais na verdade se adaptador já vamos ter que comprar outro né na verdade isso aqui faz parte do fone da rager ó tá vendo isso aqui é como se eu estivesse cortando fone vai ter que comprar um que não é original para poder usar né vai ficar a mesma qualidade mas estamos juntos é nós o que é esse negócio eu tenho que desinstalar esse saco né vamos botar aqui vamos ver se eles gastaram né e eu vou cortar galera e não é nem minha ó vou cortar não pode fazer gastar meus diamantes vai acabar vocês podem ter gastado 10 diamantes que eu vou cortar por que que tem diamante a mais isso que eu quero saber quero saber porque que tem diamante a mais o negócio é o seguinte se eles abriram as minhas caixas e venham bastante diamante eles gastaram e eles ainda gastaram né então eu quero saber por que que eu tô com diamante a mais já sabe se eles gastaram meus diamantes eu vou cortar o fone deles as caixas não tá aqui de diamante não tá aqui eu não sei quanto veio na caixa eu não sei o que que veio na caixa mas eu vou saber eu vou descobrir o por que que tem diamante a mais e a menos porque eu não sei quanto veio na caixa eu vou ver se ele gastou bastante diamante ou pouco que seja eu vou cortar os pones de ouvido essa parte de feria de mexer na minha conta vai acabar que vai ter 20 mil diamante no bagulho que evento que eu sei de esquecer o evento deixa eu ver se pegaram o evento não tô nem aí mano gastaram meus diamantes eu vou eu vou cortar essa porra quero ver se eles pegou e vendo aqui as tampas gastaram não tô nem aí não tô nem aí gente não tô nem aí gente 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 Então é nóis aqui É esse evento aqui Uma perna Uma pedra aqui Não cai gerando, vou pegar esse aqui Abrei minhas caixas de diamante Vou cortar um adaptador Só porque mexer na minha conta Que não é pra mexer mais Eu não autorizei mexer na minha conta Então eu vou estar cortando um adaptador E futuramente Se continuar a bagunça Eu vou estar cortando O fone mesmo Vou mostrar o fone pra vocês Espera aí Vou mostrar pra vocês Olha aqui galera Tá vendo esses fones aqui ó É dos dois bonitões que gostam de mexer nas contas da gente Tá vendo? Esse aqui ó Vou cortar o cabo desse fone aqui Esse aqui ó Esse aqui é o que vai dar mais Que eu vou ficar mais né Vou ficar até com dó se eu cortar esse aqui Mas eu vou cortar Eu prometo pra vocês Eu juro ó Dou a minha palavra galera Eu nunca dou a palavra Que eu vou cortar o fone e se mexer na minha conta de novo Hoje Eles mexeram na minha conta Giraram as minhas caixas de diamante Que eu ia pegar E fazer uma brincadeira com a live né Girar junto com a live e tal Então por girar essa caixa Eu vou cortar o adaptador aqui ó Do fone aqui Né deles Vou ser bonzinho Vou deixar um adaptador ainda Vou cortar Vou cortar um adaptador aqui do fone Vou cortar esses dois adaptadores aqui Esse aqui encaixa dentro desse Vou cortar aqui o adaptador aqui Pra prender Entendeu? Não é muito caro nada Mas né Mas já pra prender Não mexer na minha conta mais Ó Já cortei já ó Adaptador Tá vendo? E se mexerem na minha conta novamente Eu vou tá cortando o fone Entendeu? E esse cabo aqui eu vou cortar também Entendeu? Se mexerem na minha conta novamente Quer ver? Então giraram as minhas caixas Vou cortar esse cabo aqui também O rosa O rosa O rosa é a saída de áudio Deixa eu ver Calma aí Vou cortar aqui também Vou cortar aqui também Não mexer na minha conta Não mexer na minha conta Eu vou cortar esse aqui ó Pra deixar pros dois Tá vendo? Eu daquele fone lá Vou cortar Tá vendo? Ó Cortei ó Já era Tá vendo? Estamos até nós Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal né E Isso aqui é pra eles aprenderem Não mexer na minha conta mais Que eu já tô de cara com esse bagulho De eles ficarem mexendo na minha conta Entendeu? Então É isso aí galerinha Aqui ó É o do Riven e o do Lopes Aqui ó Cortei Qualquer coisa que encaixa O que sumir na minha conta O que mexer aqui Eu vou Já que eu não posso pegar o celular deles Pra pegar Assim É pra gastar o diamante dele As coisas né Então vou Começar a cortar os fones Começar com o fone Depois eu corto o mouse do PC Depois eu corto os cabos do carregador de celular E cada hora eu vou cortando uma coisa né Até eles pararem Beleza? Fiquem com Deus aí Até mais galerinha Um beijo Um abraço E eu vou tá fechando aqui né Fui Deixou o like Vou fazer o estrago Com tudo Tudo Eles estão Os alienígenas Vão se arrepender De mexer comigo Tô há muito tempo Aguentando Bastante coisa deles aqui Mas dessa vez Eu resolvi Reagir agora Um beijo Seus alienígenas